Música 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 Contenteza e minha espada, sua deseja E, oh, que vivemos por as boinas terminadas E se cego tanto mais Me podeixar me tranquilo Antes de só romper o creador Sostenendo o foco de seu salvo E, oh, que vivemos por as boinas E se cego tanto mais Por que me dá tantas coisas E te veas rígido e sabe mais Por que me dá tantas coisas E se cego tanto mais Oh, que vivemos por as boinas Oh, que vivemos por as boinas La, 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 la... La, 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 la... Lala, 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 lala